Você já teve a sensação de que a sua conversa com alguém não estava sendo agradável ou estava difícil de sustentar? Eu sou o André, doutor em psicologia e hoje quero falar sobre algumas coisas que podem te ajudar a desenvolver conversas melhores. Uma conversa pode ser chata por diferentes motivos, tais como se uma pessoa falar excessivamente sobre si mesmo, reclamar demais sobre as coisas ou falar por muuuito tempo de coisas que não despertam interesse na outra pessoa. Com uma pequena dose de psicologia, você pode aprender a iniciar e desenvolver conversas mais agradáveis e divertidas. E é para isso que eu estou aqui hoje, para te dar 5 dicas de como usar a psicologia a seu favor. A primeira dica é... Faça perguntas. As pessoas tendem a gostar mais de conversar com alguém que faz perguntas, até porque elas vão ajudar a conversa a se desenvolver mais e demonstram que você tem um interesse genuíno pela pessoa. As perguntas em si que você deveria fazer vão depender muito do contexto no qual você e a pessoa estão, mas começar com perguntas mais simples costuma ser o caminho mais seguro. Outra dica é ser autêntico nas conversas. Algumas pessoas podem ficar se esforçando para tentar agradar ou impressionar alguém e, na verdade, podem acabar sendo impressionantemente chatas. Se você mostrar quem você realmente é durante a conversa, é mais provável que a outra pessoa perceba isso e se sinta mais à vontade para ser ela mesma também, o que acabará tornando a interação de vocês mais agradável e natural. Se estiver gostando do vídeo, clica no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ouvir mais dicas psicológicas como as de hoje. Prometo que tem umas bem boas vindo por aí. A terceira dica é explorar na conversa algo que você tem em comum com a pessoa. Tendemos a superestimar o quão diferentes nós somos dos outros, então é bem provável que você tenha algo em comum com a outra pessoa. Talvez vocês tenham um hobby parecido, trabalhem em áreas semelhantes ou gostem de um mesmo tipo de música. Uma vez que vocês começarem a explorar essa coisa que vocês têm em comum, a conversa deve fluir rapidinho. Outra dica é se engajar proativamente e com mais frequência em conversas com desconhecidos. Eu sei que esse talvez não seja o seu sonho de consumo, mas na psicologia conhecemos um segredo para aprender coisas que funciona demais. Se quiser aprender a tocar piano, jogar Minecraft ou desenvolver conversas melhores, não importa, a regra é a mesma, você precisa acumular muitas horas de prática. Conversando com mais pessoas, você pode ir aprendendo a perguntar e responder perguntas de forma mais interessante. A última dica é aprender a pegar mais leve na fritação de miolos durante conversas. Muitas pessoas são excessivamente autocríticas e se condenam por cada coisinha que fizeram um passo de imperfeito durante a interação com alguém, tal como falar algo errado, ficar vermelho ou suar. A verdade é que geralmente você vai perceber muito mais as suas próprias mancadas do que a outra pessoa e vai dar mais importância para elas também. Esse é um viés humano bem conhecido. Depois de aceitar que o seu desempenho social será imperfeito com frequência no futuro e que as outras pessoas não notarão ou se importarão tanto assim com isso, então o próximo passo é seguir a nossa quarta dica e se engajar em mais conversas com desconhecidos. Isso porque a sua exposição mais frequente à situação de estar conversando será uma oportunidade perfeita para você ir aos poucos aprendendo a ter mais compaixão por si mesmo e não se sentir tão mal por deslizes que possa cometer, já que eles serão inevitáveis ao longo da vida. É claro que você precisa usar essas dicas com bom senso, já que fazer perguntas demais pode fazer a pessoa se sentir em um interrogatório. Ser sincero é bom, mas insultar alguém só para ser autêntico pode matar a conversa prematuramente. Se quiser que alguém goste de conversar com você, pense que você precisa ser interpretado pelo cérebro da pessoa como um estímulo agradável. Falar coisas inapropriadas ou de forma excessiva geralmente não vai ajudar, pois te transformará em um estímulo desagradável. Somos criaturas sociais e conversas são sempre uma oportunidade para nos sentirmos mais aceitos ou rejeitados. Como uma conversa com um desconhecido envolve vários fatores imprevisíveis, é natural que exista algum estranhamento em conversas. Mas se você conseguir demonstrar uma curiosidade genuína pela pessoa, agir de forma espontânea, explorar interesses comuns, tolerar possíveis deslizes seus e momentos estranhos, provavelmente a outra pessoa gostará de ter conversado com você muito mais do que você imagina. Se você gosta do nosso canal e quer interagir mais com a gente, torne-se um apoiador nosso clicando em seja membro aqui embaixo. Aí vamos te colocar no nosso grupo secreto do Telegram e compartilhar conteúdos exclusivos com você sobre os bastidores do canal. Se o assunto de hoje te interessou, não deixe de assistir o nosso vídeo sobre habilidades sociais, clicar no joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder os nossos próximos vídeos.